Essa é a parada que você precisa Juneira, se você estiver ouvindo, fala pra você falar no discord aí que ninguém te ouve nada, ninguém fala nada nessa bagaça Só tá você A Juneira falou aí agora? Não? Não, né? Falou mesmo, só você Pra começar, cadê um tiro e eu caí? Aí tem coisa errada, não tem? E aí Alerta, um membro da equipe violou o código da division sua equipe foi designada como uma traitura E aí E aí E aí Pede ao Capone... O sintaxe que escreve mais rápido, pede para ele entrar aí no Discord. Ele está no Discord. Al Capone, sim. É, Al Capone... É, Juninho, o Bavaí... Ele não... Quem que é? É, o Sergio é... É ele mesmo. O cara me deu uma rajada ali, meio estranho, viu? Ah, beleza. Vila Song... É uma configuraçãozinha no gráfico do jogo. Para mudar ela, melhora o FPS, viu? Olha que negócio que o Killer deixou aí. Não é... Não é bem aquilo lá, não. É uma outra configuração. É, mas... Ele não tava sabendo qual que era. Aí... Ele sabe que é uma que tem que permanecer baixa, entendeu? Não todas. Aí eu fui pesquisar no site Grimm e encontrei qual é a descrição. Depois eu vou te falar qual que é. Aí você deixa no médio ou no alto, entendeu? Não, tá no alto. Tava no Ultra e eu deixei no alto agora. Melhorou um pouco. Tem que ver qual é a descrição, né? Não, deixa o pé é chato ali. Ué, o Walking Dead eu Utei e ele ainda morreu? Pra cá, Cintia. — Eu sei. — A gente se vê. — O que vocês viram? — Pelo menos, beleza. Entrei. — É. É porque eu não tava ouvindo, Alcapone. Aí eu fico meio perdido. — É Alcapone? — É Alcapone. — É né Alcapone. — Alcapone. — Moço com um tiro ali meio estranho. — O que é a primeira vez que eu morri? — Vai chegar aí. Cheio de vida Ai Olha isso Ah não, ah não Olha isso aí, pô Olha isso, pô Vocês viram a rajada? Pois é Pô, cara Que isso, cara Olha a rajada, mano É igual o Scooby-Doo Que eu gravei lá e botei no YouTube Fala sério, cara Porra Tá mais na cara já do que isso daí Já é impossível Grava, grava isso, repór Nossa, pra que isso aí Pronto, morreram tudo Já que do que isso é Mais prova É BR, é BR, irmão? É BR, é BR É o índio É o índio É o índio É o tal de Sérgio Moro Que antes o nome dele era Barbosa Que o Walking Dead falou É Anderson Ah, o que o nome dele antes desse? Era Anderson Ah, entendi Nossa, que horrível Você viu a rajada que ela me deu Tudo de uma vez Aí É o índio Esse cara E mais um Agora acho que o Goldfinder Ele é o único que não tá usando Agora os outros dois Ah não, me chama pro servidor Que eu vou Eu vou gravar Deixa eu ver reportagem nele Assim, tá aí que já saiu Mas ele saiu pra me convidar Nossa Simpatia Olha aqui Era pra ter gravado essa parte aqui Meu Deus do céu Esquece O cara me deu um tiro Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou sair aqui E volto Você vai voltar pra PT lá ou não? Boa, senta aqui Eu vou sair e volto Eu vou sair e volto Tere aí Eu vou sair e volto Você violou o código da division Esta ação fará de você Alerta Alerta Um título da sua equipe violou o código da division Sua equipe será marcada como traidora Eu vou sair e volto Se a gente não gosta O Bilas vai entrar aqui? Vai até aqui. O Bilas vai entrar aqui. Fábio tinha que estar vendo. Olha isso, rajada por trás dele. É o índio, tinha que ser. A rajada da arma dele para que atravessa tudo. Aí, olha isso. Atravessa para dentro? Atravessa tudo. Caminhão, parede, tudo. Sérgio Mungor e ele ligaram. Ele espera a gente pegar um nível alto de Rogue e ativar aqui. Ainda morre ainda. De hack em. Tá, tá. Tive o código da divisão. Agora eles estão no envio. Tive o código da divisão. Ok, igual. Vamos. 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 Veja se está mudando a sintaxe. Veja se está mudando, bro. Wow, are you fucking kidding, bro? Do you have really a fun playing like that? Must be fucking boring. What are you waiting for? What are you waiting for? That should be a squeak. That should be a squeak. Sérgio moro. Sérgio moro. Good job. Yeah, I know, bro. We met them like... It's obvious. We fought them earlier. It's obvious. Lili Lili é o índia? That's simple. Yeah, bro. This action will tell you to be a traitor. Why do you call a Petit Biscuit? Goldfinger B.E. T Vegeto. They'll hit me. We're on the grave. Let's go. We'll have to wait. Where do you get out of the water? How do you get out of this? What are you doing? Come for it. What should I stop there? Wrecked Dead. Quiet! Now he's dead. He's dead. He's dead. He's dead, he's dead, right? É, depois de volta e derruba geral. Olha aí, olha isso! O Sérgio Moro também? Sérgio Moro também, aham. É o Sérgio Moro. Ah, Sérgio Moro também, aham. É o Sérgio Moro. É o Sérgio e o Indy. Já o Goldfinder não. Mas eles dois, porra. Brincadeira não, na cara de pau. Matei ele. Ô, janeira. É o Anderson mesmo, cara? Que cara safado. O Jogul de Finns está com eles. Então, o Jogul de Finns está com eles. Tá, o Jogul de Finns está com eles. Não tá usando o Hack mas tá com eles. Ah, pegou a torreta! Oh, meu Deus! Onde está o PENIS? Vou colocar aqui um Sniper, porque os caras ficam aqui de cima só cutucando! Caralho, o que é isso, cara? Ah, não! Eu não vou ter gravado essa! Caralho, dois hits, velho! Dois hits, eu acho que põe um PENTI em um segundo! Ah, meu Deus! Que isso, cara! Surreal, velho! Caralho, cara! Vai matar você! Ah, meu Deus! Filha da puta, velho! Na cara de pau! O que é isso, cara? Cadência de 3 mil? Alerta! Meu Deus! Ah, escudada aí, Sintaka! Me convida! É a parada que você precisa! Sim! É a parada que você precisa! Sim, cara! Sim, cara! O Godfinger ta me ouvindo ai mano? Será que esse cara não ta me ouvindo ai? Esse Godfinger ta com ele ou ta Capone? Esse Godfinger ta com eles, não ta usando hack mas ta com eles Capone, você ta travado To, to travado, meu jogo travou Você ta deslizando o mapa Exatamente Deslizando não, ta correndo na esteira Exatamente, meu jogo travou, vou dar Alt F4 O Geneira abriu, é grande Caraca, vou ter que dar conta O Geneira, escreve o Cervo ai, porque que você não ta falando no discordia, o que que foi? Ei ó Capone, eu vou ter que te matar, você vai morrer ai pros outros Mata ai, Mata ai, mata ai, mata você Eu vou ter que dar conta, né? Ei, boa ideia Onde você não conseguiu? Boa, Rpma hack, cara Deve ser bom Ah, F1 Você é tão ruim, tio Reparte-me, reparte-me Pô, o cara, o cara, enfim, tá tendo coragem de chamar os outros noobs, cara Pois é, na cara de bom, né? Como é que é idiota desse jeito? Ainda que fala isso, hein? Nossa senhora, é idiota demais Vou dar reset no PC aqui Nossa senhora O gostinho da berrota, que isso Eu não falo mexicano, cara Não tem jeito, né? É muito dano Ei, você pode atirar alguém que não está tentando atirar aqui, você está bem E aí, pronto Me take my kill, bastard ALETA 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 A SINTA QUE VAI FICAR SOZINHO aqui, pô Quero aí, Junior, deixa eu ficar assistindo aqui, eu vou ficar com sintaxe aqui Vamos mudar de esterga, não Eu tô morrendo à toa também, Junior Eu vou sair, depois você... Deixa eu entrar aí de novo no jogo Então eu dei uma boca Muda de sério, vamos mudar de sério Muda, mudei de bilhão Não, não muda não, eu vou morrer pra levar um pouco Eu morro também, eu vou entrar no meio aí Então bora Vamos chamar Vamos com a torreta de chaco ALETA 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 haha, eu montei uma parada boa aqui você viu, eu derrubei o Sérgio Moro numa rajada tchau O que é o Capone? Tô chegando aí agora. Eu tomei seu lugar aqui, velho. Eu tomei seu lugar aqui, velho. Beleza. Se chegar saindo de novo, tem nada de ver. Não, tranquilo. Bom que junta a gente. Todo mundo junto. Foi torreta, olha lá. Não é stun não. O negócio aqui é torreta, viu? Olha lá, tá vindo lá do outro lado, olha. Já na volta. Tem um ali, olha. Tem um ali. 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 Tem um Eu não tinha visto se você tinha caído não Ah, você teve o carro na sua frente, pô Não, eu tava caído no chão, essa sintaxe me reviveu Você não viu que eu tava caído não? Eu lutei porque eu tava caído Depois que me reviveu você já tinha caído Ai 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 Eu lutei e caí Ah Maria Com agente apagador foi personalizado Nossa O sintaxe ficou vivo? Escarava ai gente, eu dei chita e ainda morre Que vergonha, fala que eu faz isso Tá vivo Eu não tenho ultimas não viu Só tem um C.I.B.Luzon Tá com... Defesa Defesa levanta, esses caras vai de fora Chegou, chegou lá Perdi Saiu? É não, é não Sorry, sorry Pronto, só convidar ele Eu não tenho mais Não eu tenho mais Que, por que que... Ah... Oh... . Ah porra... Você tá teando no Sky? Pois é Alta, agente aliado da Division foi abatido Ah 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 Ah